Estava a preparar-me para sair para a escola, tinha 15 anos e andava no liceu, da Amadora. Mudou muita coisa. Nesse dia foi um dia de medo, meu pai era polícia e portanto a situação era complicada, estávamos na incerteza do que iria acontecer, mas também um dia de grande alegria. Minha mãe, ao Prádio Fabril, sempre uma mulher de grande luta, percebeu logo que grandes mudanças se avizinhavam e eu também, muito ativa nas atividades escolares e cívicas, também percebi que muita coisa ia mudar e foi uma grande, grande alegria. Verificou-se realmente uma grande mudança porque finalmente começámos a cantar, e isto foi significativo para mim, começámos a cantar Zeca Afonso a plenos pulmões na sala de convívio do Liceu Nacional da Amadora e as lágrimas corriam-nos pela cara abaixo, abraçávamo-nos e a alegria foi muito, muito, muito grande. A partir daí tudo mudou. Lembro-me perfeitamente da maior sensação, foi o primeiro, primeiro de maio. Lembro-me de estar na Avenida de Roma, de percorrer a Avenida de Roma e de abraçar pessoas que não conhecia, que me abraçavam também, de fazermos uma festa, foi muito significativo para mim.